E aconteceu de novo, hein? A Polícia Militar apreendeu drogas no bairro Santa Helena, desta vez em quantidade menor, aos 80 quilos de maconha do fim de semana. Mostramos ontem aqui no MG Record. As pedras de craque, desta vez, estavam escondidas em um vaso de plantas. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem as informações desse caso. Miguel? Salo, nesta ocorrência, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas, viu? Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pela rua Montes Claros quando viu os dois adolescentes em atitude suspeita. Então, eles foram abordados e com um deles, os policiais apreenderam R$ 44,00 e um aparelho celular. Só que, durante as buscas ali na região, nas Redondezas, a polícia encontrou 37 pedras de craque escondidas em um vaso de planta. O cabo da Polícia Militar, Hélio Enay, traz outras informações sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. A equipe, durante o patrulhamento pelo bairro Santa Helena, avistou dois menores conhecidos no meio policial e que demonstraram bastante nervosismo ao visualizar a viatura. Um deles mudou de direção a qual estava caminhando, o outro sentou próximo ao caminhão que estava ali perto. Nós procedemos à abordagem dos indivíduos e próximo a eles foi encontrada aí uma quantidade de substância análoga a craque, 37 pedras, R$ 44,00 em dinheiro e um celular de procedência duvidosa também foi apreendido. Todos eles com passagem por tráfico de drogas ainda este ano. Pois bem, Saulo, a ocorrência foi finalizada na Delegacia Civil de Governador Valadares. Só para sintetizar, esta foi a segunda apreensão de drogas no bairro Santa Helena. No último sábado, a Polícia Militar apreendeu quase 100 quilos de maconha. E nesta ocorrência, um homem de 37 anos foi preso pela PM. Saulo Bernardo, eu volto com você.